Vamos lá então engenheiro, o que é que você vai aprender neste vídeo, nesta apresentação? Quais os três tipos de equipamentos topográficos existentes? E quais equipamentos topográficos comparam? Este vídeo, ele tem somente um objetivo, ajudar você a economizar dinheiro, que é o que você quer, não é verdade? Vamos lá então, os três tipos de equipamentos topográficos existentes. Existe aquele equipamento que se baseia na ciência da topografia, aqueles equipamentos, melhor dizendo. Que equipamentos que são estes? Teodolitos, né? E estações totais? Panealtimetria. Nível topográfico, altimetria. Também equipamentos que se baseiam na ciência da geodésia, do posicionamento para o GNSS. Lembre-se o que? Ciência da topografia, pano topográfico, altitude, ortométrica, cotas e alturas. Ciência da geodésia, Ciência da geodésia, utilização de um dado, coordenadas geográficas. E temos também nos dones, que eles se baseiam nas ciências do censureamento remoto, da fotogrametria, da geodésia e do posicionamento pelo GNSS. Ah, um dones, este equipamento maravilhoso, sensacional. Não é tudo isso. Cuidado! Poste atenção no que este seu querido professor está falando. Um dones por si só não é nada. A diferença, ela não está no equipamento. Ela está na pecinha existente atrás do equipamento. Que pecinha é esta? Um engenheiro, né? É você! Perceba isso. Temos equipamentos que utilizam diferentes ciências. Cada equipamento, cada método de obtenção de dados, tem a sua aplicação. Você precisa saber disso. Opa! Quando utilizar cada equipamento, cada ciência. E com base nisso, tirar o melhor proveito, né? Dos diferentes equipamentos e métodos de obtenção de dados existentes. Quero aprender mais a respeito do tema. Eu posto vários cursos e livros. Entre eles, ele. O livro mais vendido do Brasil de georreferenciamento. Este livro aqui, né? Que virou uma verdadeira fé, boy, entre os profissionais da área. Também sou o autor do livro A Bíblia do Agra Mensoor. Que quando se fala na ciência da topografia, que é o livro mais completo do país. 579 páginas de conteúdo. O livro Topografia Cadastral e Georreferenciamento de Imóveis Rodais na Prática. 469 páginas. Trim Benner possui um livro simplesmente cirúrgico a respeito da topografia com drones. E não me leva, me fugiu agora. 223 páginas. São livros que se complementam muito bem. Mas dado este recado, vamos lá. Equipamentos topográficos. Teodolito. É muito utilizado em aulas de topografia. Porém, na prática, a produtividade é horrível, né? Ele não é um equipamento que é muito utilizado. Tem um artigo no blog sobre o tema. Nível topográfico. Ah, nível topográfico. Esse equipamento defasado. Não é bem assim. O nível topográfico, ele está no estado da arte. Nivelamento altimétrico, né? Nivelamento de alta precisão, melhor dizendo. Três casas depois da vírgula. É o nível topográfico que deve ser utilizado. Existem três tipos. Nível óptico. Nível digital. E nível laser. Quais os mais utilizados? Nível óptico, né? Temos este modelo aqui. Daí o nível laser aqui. E o nível digital aqui. Também tem um artigo no blog. Ou seja, nivelamento topográfico, você vai utilizar um nível. Daí estação total. É perfeita para o levantamento de pequenas fações de terras. De um lote urbano. De um terreno rural de pequeno porte. Levantamentos de áreas maiores. Receptor GNSS. Como eu digo aqui, né? É perfeita para o levantamento de terrenos urbanos. Qual estação total comprar? Tudo depende. Meu, tá isso que eu tô aqui no slide. Eu não vou levar para você. Perceba o quê? Que uma coisa é você fazer o levantamento de alguns lotes urbanos. Prestam serviços ali somente de topografia urbana. Uma estação total é simples serve. Outra coisa você, é, outra coisa melhor dizendo, é você trabalhar com topografia de loteamentos. Tem várias equipes de campo. Daí tem que ser de uma estação total melhor. Uma estação total robótica. Uma estação total simples, 10 a 15, 10 a 20 mil. Estação total robótica, 80 a 140 mil reais. Perceba o quê? Se você tem um grande fluxo de trabalho, uma estação total robótica. Ao invés de eu utilizar três, é, três colaboradores a campo, fui mal. Você vai utilizar somente dois. Em um ano, no máximo dois. A estação total vai ser pagar. O GPS RTK é um outro equipamento muito utilizado, principalmente no levantamento de lotes, é, de terrenos, melhor dizendo, propriedades, rudais. Qual compar, que esteja no estado da arte, que tem a tecnologia IM1, que tem a tecnologia de bloqueio de sinais multicaminhados e a tecnologia de bloqueio de interferência eletromagnética. Eu já produziu vários artigos e vídeos sobre estes temas. Links aqui na descrição do vídeo. Depois você vai lá e dá uma olhadinha. É o kit RTK que possui a melhor relação custo-benefício. Kit RTK da Conave. Você pode parcelar em até 42 vezes sem juros e sem o pagamento de um montante de entrada. Acesse o link existente aqui na descrição do vídeo e conheça melhor do mesmo. Perceba o quê? O parcelamento em 42 vezes sem juros? Se banco ver isso fica maluco, porque banco, né, cobra juros. As outras empresas cobram um montante de entrada. No nosso caso você pode pagar do valor mínimo e ir pagando as demais prestações foi mal com serviços prestados com kit RTK. Dome. Necessita de pontos de controle. Perceba isso. Muitos profissionais, né, pensam assim. Ah, um dome. Eu quero um dome. Só que não adianta. O dome, ele não é o equipamento de entrada. O receptor GNSS, um par de receptores RTK, é que vai ser do equipamento de entrada. Porque para ter do dome, você precisa, né, do par de receptores GNSS. Precisa, se não, de um receptor para utilizar de base, utilizando a tecnologia PPK, que vai acabar custando o mesmo preço de um kit RTK. Ou seja, o dome não é o equipamento de entrada. É o par de receptores GNSS RTK, que é. Qual o preço de um dome? Um dome com uma menor tecnologia embarcada vai custar 4 mil, 5 mil reais. Um dome com uma maior tecnologia embarcada, 15 a 20 mil reais. Isso, dome multirotor. Dome asa fixa, daí é mais caro, né? É 70, 80 mil reais. Dome multirotor, levantamentos de áreas de menor porte. Dome asa fixa, levantamento de propriedades de centenas de hectares. É isso. Uma aula rápida, né, vou falar assim, para compartilhar um pouco deste conhecimento com você. Dá o seu joinha, se inscreva no canal e acesse os links existentes aqui embaixo. É isso. Fui nessa. E aí E aí E aí